Música Fala meus amores, tudo bem com vocês? Então, to fazendo esse vlog aqui rapidinho pra dar uma boa notícia pra vocês Estou voltando com tudo, mas com tudo mesmo no meu canal do Youtube E vou estar postando lá, nem que seja, um vídeo por semana Então, se você não é inscrito aqui, então corre, se inscreve agora Curte, comenta e compartilha pra você poder me ajudar a bater logo esses mil seguidores Que eu to com quase 300 Então to aqui preparando o almoço, porque todo mundo sabe que eu moro só E aí eu não gosto de cozinhar todo dia, não sei se vocês são assim Mas eu não gosto de cozinhar todo dia não Então aí eu faço tudo num dia só e vou arrequentando A salada eu faço do dia, o suco também Mas assim, o arroz, o feijão, aqui tem uma abobrinha que eu fiz, ó Tá vendo? Deixando a porçãozinha assim, nesse potinho aqui congelado Aí já congelei, aqui tem um frango, não dá pra ver porque só tem um E aqui tem um feijãozinho e aí eu vou comendo Comidinha saudável, você mesmo faz em casa e não precisa cozinhar todo dia Então, mas o vídeo basicamente é um abraço pra falar isso Então se você gosta de vídeos assim, de conteúdo diário Então fica aqui comigo sempre, tá? E aproveita e se inscreve